E ae galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série do Ark Survival Evolver E hoje estamos em uma grande alcatéia, ou nem tão grande assim, na verdade são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lobos e meio comigo Bom, estamos indo agora no território dos lobos negros, porque lá é um lugar melhor para se viver, afinal é gelado Há criaturas maiores para a gente caçar e isso pode ser uma certa vantagem para nós E além do mais, lá tem um grande número de lobos e isso pode nos ajudar mais ainda Então por isso, todos os lobos brancos estão se dirigindo agora para o território dos lobos negros E eu espero que sejamos bem recebidos, olha só Todo mundo pulando, e esses ladrãozinhos aqui atrás da gente, calma, não me atropela, não Esses ladrãozinhos querem o que cara, meu Deus Bom, para quem não sabe, a gente tem meio que uma regra aqui de convivência, que é o que? Eu vou explicar para vocês Os lobos mais velhos, eles vão na frente para manter aí uma boa velocidade para toda a matilha caminhar Por quê? Porque geralmente os mais velhos são os que caminham mais lentamente, certo? E por isso eles não podem ficar para trás aqui, todos devem ficar juntos Então, esses lobos mais velhos vão na frente Inclusive, alguns que estiverem feridos também, eles sempre vão caminhar na frente Os jovens ficam no meio, tá? Inclusive, é o meu lugar no meio Porém, eu que sou meio ousado mesmo e saio andando por tudo que é campo E por fim, o alfa É, o alfa fica atrás Porque, né, ele é o mais forte E se ele ficar na frente, provavelmente Todos aí ficarão para trás em uma possível Longa viagem Então, por isso Ele vai logo atrás Olha só o tigre batendo continência Ah, tigrão Bate continência mesmo Porque os lobos aqui não têm perdão Estamos agora entrando no território gelado Finalmente A matina está caminhando muito bem Não enfrentamos nenhum imprevisto Bom, o lado ruim aqui, né É que eu sou o único filhote Como vocês podem ver Esse é o único Eita Bicho me atacado aqui Meu Deus, volta Volta para lá Mano, o bicho está me atacando aqui, velho Aquele ladrãozinho Ah, menino dos coros E para quem não sabe, tá, pessoal Essa aqui é uma gameplay bem raiz mesmo, tá Inclusive, a série do pai Indoraptor foi finalizada Godzilla vs King Kong Foi finalizada também Ok, para quem não sabe É só ver aí o último vídeo Quer dizer, um dos últimos vídeos E está tudo certo E se você está gostando desse vídeo aqui Não esquece de dar aquela fortalecida de polegar E comentar o que você está achando, ok Então vamos chegar até lá E depois disso, eu espero que Saiamos aí juntos Para uma ótima caçada Porque afinal, pensa comigo Imagina aí uma tropa de 30 lobos caçando Cara, eu não vejo a hora de chegar até esses lobos negros logo Eu acredito que o território deles seja aqui Porque Eu sei que existe um corredor da morte O lugar é chamado de corredor da morte O lugar que eles vivem Então estamos nos aproximando Cada vez mais a gente anda E o lugar fica mais estreito Então provavelmente já estamos bem perto Alguém soltou o barro Olha que pítero lindo Mas eu não vou ficar perto dele não Porque vai que ele me agarra e me leva Parece que vai começar uma tempestade de neve por aqui Olha, chegamos Finalmente O que está acontecendo? Estamos sendo atacados Mano Não Nossa Eu não posso atacar Eu sou filhote Com certeza eles me abateriam Mano Mano, minha alcateia Minha alcateia foi Minha alcateia foi devorada pelos O Alpha O Alpha está brigando com toda Com toda a alcateia dos Lobos negros Resista, Alpha Resista Não Mano Mano, não pode ser Isso foi uma emboscada Não é boa alternativa eu ficar aqui não Mano, ele está resistindo muito O Alpha está resistindo demais E agora eu não posso ajudá-lo Eu sou um filhote Se eu ir para lá eu vou morrer Olha só, ele está abatendo os Blacks Eu vou tentar distrair eles de alguma forma Eu vou tentar ir por lá por cima Não dá para subir aqui Ah mano, quer saber Eu vou dar um jeito de ajudá-lo O melhor que eu faço Mano, ele está lá brigando ainda E agora Eu vou gritar para ver se eu distraio Não Vou me esconder Eu não acredito nisso Acabaram com nossa matilha Velho Nossa, o Cateia Já era E o pior que Esses Lobos Blacks são inúmeros Ou seja Vai ser muito difícil acabar com ele sozinho Ah, mas eu já sei o que eu vou fazer Pessoal, o que vocês acham da ideia De eu tentar sobreviver aqui sozinho Até que eu chegue a fase adulta E depois disso Sabe o que eu pretendo fazer? Recrutar Tentar recrutar outros Lobos O máximo que puder Treinar eles Deixar eles bem fortes Com o level bem alto E assim depois A gente volta aqui Quando esses Lobos estiverem todos reunidos O melhor horário para fazer isso Provavelmente seja a noite A noite É o horário no qual eles se reúnem E aí a gente faz a nossa A nossa vingança Cara, porque isso não pode ficar assim não Velho, meu pai Mano, o Alpha era o meu pai E eles simplesmente atacaram a gente Eles devoraram todo mundo Velho, são lobos, cara Por que esse Esse canibalismo de repente Mas agora eu não posso ficar assim A lolé não Porque senão eu vou morrer de frio Fora que Eu nem me alimentei ainda Porque afinal eu estava esperando com Uma colaboração em equipe E é melhor dar o fora desse território Porque senão Logo eu seria avistado aqui E se esses Lobos Blacks me encontrarem Eu irei virar comida Ah, mas eu não estou conformado Cara, mano Não, velho Nossa Minha matilha todinha Estava tudo tão organizado Tão bonito Vou tentar descer por aqui Vou tomar cuidado Bom, pelo menos aqui na Redwood Eu vou até conseguir me camuflar um pouco E cuidado Preciso comer alguma coisa E principalmente eu preciso Encontrar elementos Para fazer uma casa para mim É disso que eu preciso Uma casa de Lobos Só assim eu vou poder me aquecer Mas para isso eu vou precisar De alguns ingredientes Tipo couro Madeira Coisas assim Aqui aparentemente é um lugar Bem seguro para ficar Mas eu preciso comer alguma coisa Ali Encontrei um ladrãozinho Opa Não é ladrãozinho não É Trodon Maravilha Trodon Vem cá Cadê, 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 cadê Não dá para ver nada Eles estão no escuro Vem Tá bom Nossa Não Me larga Nossa Foi bem fácil É só grudar no pescoço E já era Porém Aqui Encontrei Comida Muito bom Agora Tem mais carcaças por aqui Eu não vou abandonar Carcaça não Opa Tem uma ave do terror ali Uma não Várias Eu vou dar aí no pé Mano Eu vou dar no fora daqui Ave do terror É problema Mas agora eu preciso continuar Eu vou para uma área mais segura Eu vou dar na área mais segura Essas rochas não Não vou ficar para lá não Eu acho que esse aqui já é um bom lugar para morar Coloresta vermelha Aqui Esse aqui é um ótimo lugar para eu construir minha casa Mas agora eu só preciso ver Do que exatamente eu preciso para construir lá Para construir minha casa Eu preciso nesse momento De carne Couro Couro peludo Fibra E quitina É É muita coisa Ainda mais para mim sendo um filhote As dificuldades são ainda maiores Porque principalmente couro peludo Couro peludo eu vou encontrar em mamute Rinoceronte Talvez em alguma espécie de macaco Eu posso encontrar também Porém não são criaturas Fraquinhas de se abater Então Eu vou esperar que eu cresça mais um pouco E logo eu parto para essa jornada Você quer que essa série continue? Por favor Opinie nos comentários